Por volta das 21 horas e 15 minutos de sábado, a equipe ROCAM recebeu informação da agência local de inteligência do terceiro BPM sobre uma plantação de maconha no bairro Aeroporto, em Pato Branco. Na ação policial, foi de fato constatado o crime. A polícia militar recebeu uma denúncia via 190 de que em uma residência havia uma plantação de maconha. Diante dos fatos, a equipe da inteligência do terceiro batalhão deslocou até o local para verificar a denúncia. E constatou de fato que na residência havia a planta da maconha e solicitou apoio da equipe da ROCAM, que deslocou até o local. Ao chegar na residência, foi chamado pelo morador e a equipe não foi atendida. Como estava o pé de maconha visível ali do lado de fora da rua, a equipe optou por adentrar na residência, no terreno ali na parte de trás da residência. A equipe localizou ali essa plantação de maconha, que continham ali na residência, três pés de aproximadamente um metro e meio, um pé com 60 centímetros e uma planta com 30 centímetros de maconha. Então a equipe fez a extração dessa substância, trouxe aqui o terceiro batalhão para a lavratura do boletim de ocorrência e posteriormente será encaminhada a polícia judiciária e será incinerado o material. Trabalhos desta grandeza têm acontecido na nossa área, na nossa região, graças a denúncias que a equipe da Polícia Militar tem recepcionado, tanto pelo 181 quanto pelo 190. Lembrando sempre que o anonimato do denunciante será sempre preservado. Tchau. Tchau. Tchau.